Música Caraca, Ladybug, você tá bem? Você caiu muito alto Não, tô ótima, cai do céu, tô ótima Nossa, você continua grossa, sua seca, até, até, ai, a filha da mãe Ai, você continua grossa, mesmo estando ferrada aí, ó Eu também não vou te ajudar não, eu vou sair correndo pra lá Caraca, aquela Ladybug é muito grossa, eu cansei de ser trouxa Ah, tomara que ela se ferre pra lá sozinha com aquela asa e com aquela cara que ela tá feia pra caramba Parecendo um besouro radioativo que mordeu ela Ah, essa Ladybug, essas super heroínas se acham muito, cara A Alerquina é a única humilde que existe E olha que ela é vilã, nem herói ela é Ela é uma vilã e é mais humilde do que essas bostinhas aí Que se acham Eu sou bonitinha, não sei o que, não sei o que Só porque tem uma roupa parecendo uma melancia de bosta Fica aí, ó, se achando pra caramba Aí depois um besouro Ah, é, 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 é Ah, nossa, eu tô meio que passando mal Ai, tomara que eu não tenha pego a mesma doença da Ladybug Caraca, verdade Eu não sei se eu entrei em contato com ela Eu vou, eu peguei o mesmo problema que ela Ah, caraca, só falta essa Mas beleza, eu tô inteiro até agora Eu ainda não tô parecendo um besouro Ah, ainda bem que eu tô aqui no lago Melhor lugar pra pensar sobre a vida é aqui Ah, mas essas, essas super heroínas Elas se acham demais, cara Elas se acham as melhores do mundo Elas não tem nenhuma humildade Ah, elas são realmente umas bostas What the fuck? Ladybug O que? O que que você tá fazendo? Eu vim pedir desculpa Mas por que que você tava tocando violão, você é burra E tava fazendo som de... É que eu tava isolada Toca de novo Não Caraca, tava fazendo som de piano Mó estranho Ah, mas eu não... Olha isso Para, Ladybug Para com isso Tá Ah, mas eu não quero falar com você Você é muito seca Não, desculpa Desculpa Aqui, ó Beijinho no ombro Você é recocada Sai daqui Ah Ah, vai se ferrar Eu vou ficar sendo o trouxa de super heroína Que se acha a tananana ainda Não, volta aqui Ah, você tá achando o que, Ladybug? Você virou um bizouro Agora nem bonita você é Pra me querer namorar com você Você só é feia E fica se achando ainda E é grossa comigo Ainda me tratar mal ainda Aí depois você cai Eu pergunto se você quer Ajuda-se como Começa a me tratar Eu não sei o que Eu não sei o que Eu sou rica Não sei o que Ó, tá apontando essa espada pra mim Porque eu vou correr na hora que você tiver Aqui, ó Pronto, Ladybug Você nunca vai conseguir me alcançar Eu sou mais rápido do que um raio Você nunca vai conseguir me pegar, Ladybug Ai, meu Deus do céu Ladybug, agora guarda essa espada Guarda essa espada Vamos ficar de boa Aqui Seguinte Alô, vó? Xis, vai virar um hook, menino? Tá tudo bem? Hã? Ah, você ficou feio Olha isso Ah, não Meu Deus, eu tenho que tirar uma foto Ladybug, eu peguei isso de você, Ladybug Não faz isso comigo Eu peguei isso de você Eu virei esse bicho horrível Agora tem um feio aqui Hã? Agora quem vai ser o feio aqui? Nós dois Se ferrou Não, lógico que não Eu tenho perna Você não tem perna Eu sou alta Você não é alta Olha, olha a sua perna É toda bugada É toda pra frente Parece perna de velha Com lutador de sumô E olha o teu braço O teu braço é minúsculo Pelo menos eu consigo mexer Pelo menos eu consigo mexer no teclado do computador Você parece um dinossauro Rex Com esse braço pequenininho Ai, ai Sou idiota Tá, mas agora Ladybug Agora a gente vai ter que lutar No mesmo lado Tentando corrigir essa bosta Se bem que eu lembrei de uma coisa Ladybug Isso aqui cura tudo Lembra? Quê? É, ué Eu vou beber isso aqui E num passe de mágica Eu vou voltar ao normal Ai, ai Beleza Ai, ai Agora é só esperar Ah, moleque Já voltei, mano Agora sim Agora eu vou poder voltar a zoar a Ladybug Ai, Ladybug O quê? Ai, isso que dá a ser pobre Que nem você Não tem dinheiro pra comprar a água da magia Meu Deus Que cresceu um bico em você Ladybug Hã? Que cresceu um bico em você Ladybug Meu Deus do céu Que porcaria é essa, velho Ô Ladybug, não fica triste Ladybug A gente vai resolver isso Ladybug Não, sai daqui Ladybug 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 Olha só Você tem que Você tem que Eu vou estar do seu lado Você só precisa ser mais humilde com as pessoas Entende? Porque as vezes a gente trata as pessoas Como se elas fossem inferiores a gente E ai quando a gente se encontra na mesma situação do que eles A gente É Sabe Vê que tudo que a gente Eu sei que você não sabe porque você é burra Mas Vê que tudo não vale a pena, sabe Então Eu quero que você pare de ficar zoando todo mundo Pare de ser nojenta e seca Como você é E ai você possa ser uma pessoa melhor, entende? Tratar todo mundo normal Você vai ser assim? Vou Então beleza, vem cá, vem Levanta, tá pesado Levanta Pronto Ah, beleza Ladybug Agora a gente vai poder lutar contra o crime Até a gente Achar a cura pra sua doença Beleza? Bom Dá um abraço Valeu Ladybug Então Agora bora Procurar vilões Tchau 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 Tchau